Ministério e Administração Estatal Ramoto com o Serviço de Educação Município Balcal facilita a formação com a equipa de gestão do programa Merenda Escolar Tolo Nulo Ressin Lima e o município Balcal. Diretor do Serviço de Educação Município Balcal, Augusto Ornais Simenez Ateten. Formação refresca, né? Ato eleva conhecimento e equipa de gestão do programa Merenda Escolar, né? O de ralo relatório, o dia também implementa esse programa, né? O de ralo relatório, o programa Merenda Escolar, Nulo Ressin Lima e o município Balcal, né? É... dificuldades, né? A maioria é a questão do relatório. O relatório, né? O primeiro formato, né? O segundo, né? E também a experiência de fome. O programa, né? representante a equipa gestão do programa Merenda Escolar. Simão dos Reis Freitas agradece, também participa em formação e implementa conhecimento e rebase. Simão dos Reis Freitas agradece. Simão dos Reis Freitas agradece.